Você sabia que o MEI pode perder o seu CNPJ, inscrição estadual, municipal, todos os alvarás que lhe foram concedidos até esse momento, se deixar de apresentar a declaração do DAS nesse MEI, ou então fazer o pagamento do DAS, o boleto mensal do microempreendedor individual? Sim, gente! E se o seu CNPJ ainda não foi cancelado, saiba que isso pode acontecer em menos de dois meses. Eu sou o Marlon, esse aqui é o canal Contador do MEI, e você é muito bem-vindo! O mais interessante nessa história de cancelamento do CNPJ do MEI, gente, é que você pode evitar sem gastar um centavo. Então, por favor, assista o vídeo até o final, já aproveita, deixa o seu like clicando no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa as notificações clicando no sininho, porque quando você faz isso, eu entendo que o assunto do vídeo é importante e no futuro eu busco é trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal. Pessoal, eu não me lembro se foi no final do ano passado ou no início desse, eu fiz um vídeo alertando sobre a possibilidade do fim do MEI, do fim do microempreendedor individual. E na ocasião, eu citei esse exemplo que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Na verdade, não é um exemplo, na verdade é um fato. E como infelizmente no vídeo eu acabei citando o Bolsonaro, teve algumas pessoas que falaram que eu estava dizendo das neiras, que eu estava inventando aquilo tudo, e que eu não apresentei a fonte das informações. E olha, gente, que eu nem cheguei a criticar o presidente, eu apenas disse que o plano do ministro da Economia, o Paulo Guedes, de enxugar o Estado, fazendo corte a alguns gastos, que eu acho uma ideia brilhante, poderia acabar atingindo o microempreendedor individual por ser uma classe que paga muito pouco imposto, tem quase todos os direitos dos benefícios do INSS e é recorde de inadimplência, tem um recorde de inadimplência e também de pendências. Então, para o pessoal que gosta de ver a fonte das informações, eu queria lhes dizer que hoje eu vim muito bem preparado, tá, gente? Não estou falando que vocês estão errados, não, tá, gente? Brincadeira. Vocês estão cobertos de razão, é sempre bom a gente fazer um vídeo e apresentar as informações. E eu estou aqui com a resolução número 39 em mãos, você pode baixar ela, né, clicando no link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. E, como eu disse para vocês, né, é uma resolução criada, nem sei se eu disse, se eu não disse, mas, enfim, é uma resolução criada pelo CGSIM, que é um comitê responsável por cuidar, né, dos cadastros, das inscrições de todas as empresas brasileiras, que, inclusive, né, ele tem poderes para criar normas para qualquer tipo de empresa. Então, o que o comitê fez foi criar essa resolução, baseando-se no parágrafo 15B, artigo 18A da Lei Complementar 123-2006, determinando que o MEI que tivesse com o DAS, o boleto, né, mensal que o microempreendedor paga, esse documento vocês vão ver aqui na tela, atrasado há mais de 12 meses, e também tivesse com o DAS esse MEI, declaração anual simplificada, esse documento aqui, tá, gente? Sem fazer há mais de dois anos, teria o CNPJ e todas as inscrições que ele obteve até o momento, canceladas. Ou seja, se você tem inscrição estadual, vai ser cancelada. Inscrição municipal, inscrição na prefeitura, né, também cancelada. Se você tem um alvará sanitário, você vai perder ele também, porque a Receita Federal vai fazer um comunicado mandando excluir todas as inscrições que a sua empresa tiver. Esse cancelamento pode acontecer entre 1º de julho e 31 de dezembro. Então, fiquem atentos, né, porque tá chegando, né, gente? Tá batendo aí na sua porta. Só que tem aquele detalhe, né, que eu disse no início do vídeo, que você pode evitar sem pagar nada, sem gastar dinheiro. Muito provavelmente, se você descer aqui embaixo no campo de comentários, no YouTube, você vai encontrar pessoas relatando que estão em débito com o DAS, que não fizeram a declaração do DAS esse MEI, e o CNPJ deles ainda não foi cancelado. Isso, gente, porque, como eu expliquei aqui pra vocês de uma forma um pouco rápida, né, mas tem um detalhe muito importante aqui que diz o seguinte, o CNPJ e as inscrições só serão canceladas se você tiver com as duas pendências acumuladas. Não é uma ou outra. Aqui fala claramente, ó, você não pode estar inadimplente e também estar omisso com a entrega da declaração do DAS esse MEI. Não é ou, é e. Ou seja, você precisa acumular as duas pendências pra só assim você ter o seu CNPJ em inscrições canceladas. Aí, meus caros, se você não tem condições de fazer o pagamento do DAS nesse momento, então é só fazer a declaração anual simplificada, que é gratuita. E o nosso canal tem um tutorial explicando passo a passo como fazer a sua declaração. Só clicar aqui e assistir. E se você quiser saber se o seu CNPJ está ativo ou foi cancelado, é só clicar nesse link aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo pra ajudar outras pessoas. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho e, é claro, me seguir lá nas redes sociais onde a gente traz muitas novidades importantes pra você, microempreendedor individual. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!